Esse é o dia em casa, é o melhor lugar do que é no verboa Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela foda, 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 ela foda Já foda, 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 foda O plano é importante, continuar. Amém! A CIDADE NO BRASIL Roda representa uma via sem vergonha, pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha. Fode na rodve, roodina, rodina, rodina, rodina... E aí O que é o que é o que é o que é o que é?